E aí turma, legal? Massa! Os meninos daqui do Capão, quando eu passo, doutor Aurel, e fazem assim, eu acho muito legal. Aí eu também faço a mesma coisa, né? Muito bem. O broto de feijões, né? Aí pode ser de broto de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, qualquer uma das leguminosas. O que são leguminosas? São aqueles vegetais cujas sementes dão em vagens, tá certo? Aqui no Capão, a palavra vagem é traduzida por cachopa. O povo antigo chamava de cachopa, tá certo? Pois muito bem. Os feijões, quando a gente colhe eles, a gente bota para secar. Por quê? Porque ele seco fica mais difícil de estragar. Então é para você guardar o feijão, você planta o feijão, colhe uma vez por ano, mas você vai poder usar aquele feijão o ano inteiro, se você botar para secar. Porém, quando você põe um feijão para secar e você cozinha ele, ele se transforma em um alimento que acidifica o organismo. Além disso, ele tem um mucopolissacárido que aumenta a quantidade de gases. Então, por isso, o ideal mesmo, toda vez que você for comer um feijão seco, uma leguminosa seca, dito melhor, então, uma lentilha, uma ervilha, uma coisa assim, o certo, o ideal, é que você pegue e bote para germinar, para brotar. Então, por isso que chama-se broto de feijão, tá certo? Como é que vai fazer isso? Eu tenho visto na literatura diversas formas e eu acho tudo muito complicado. Eu faço de uma forma que eu desenvolvi e acho extremamente simples e tenho ensinado a muita gente e tem dado certo. Aí eu quero partilhar com vocês essa forma. Vocês pegam um feijão ou uma lentilha, botam de molho na água de um dia para outro, tá certo? No dia seguinte, vocês desprezam essa água, pegam o feijão, colocam em um escorredor de macarrão e cobrem com um pano. Todos os dias você lava e bota nos escorredor de macarrão com aquele pano. Pronto, daí a pouco ele começa a nascer. Ele nascendo, uma vez que ele nasceu, já pode cozinhar. Cozinha muito mais rápido do que o feijão seco, reduz a quantidade de fitalatos, oxalatos e de taninos, que são três substâncias maravilhosas para a saúde, não há dúvida, mas que em excesso prejudicam a absorção de cálcio, de fósforo, de ferro, de diversos nutrientes que tem no próprio feijão ou nos acompanhantes do feijão quando você for comer. Tá legal? Além disso, os brotos, eles dão muito menos gases ou até nem dão gases pelo fato de que aquele mucopolisacárido que provoca gases, ele reduz em quantidade. Também, por outro lado, você pode descascar mais fácil se você quiser comer o feijão sem a casca, que dos feijões é o que provoca gases e são justamente as cascas. Tá legal? Então você vê, é uma coisa maravilhosa. Por outro lado, além de tudo isso, alcaliniza o sangue. Não é um alcaliniza tanto quanto um legume, uma verdura, uma coisa assim, mas alcaliniza o sangue. Então é simplesmente maravilhoso. Aumenta o teor das vitaminas. Então o broto da leguminosa é uma coisa muito legal para a saúde. Tá certo? E como vocês podem ver, é muito fácil. Deixa de molho de um dia para outro. Bota no escorredor de macarrão. Lava todos os dias e sempre cobre com o pano. Tem que cobrir com o pano, porque senão ele fica muito lenhoso. Molha, cobre com o pano. Molha, cobre com o pano. Lava, né? Lava, cobre com o pano. Aí pronto. Tá feito o serviço. Não é tão fácil? Não é tão tranquilo? Muito bem. Então vamos fazer. Vamos comer broto de feijão. Tá bom? Não se esqueça de curtir, tá certo? E de se inscrever no canal. E de se inscrever no canal.